Será que foi o proibido? Não, Chico. Ô, na Fly 2x3, pode ter voltado, velho. Caiu, pô. Caramba. É, esse round... Ele não tinha direito de fazer esse freguer não, viu? Esse é o round do jogo aqui pra mim, velho. O que vai rolar nesse round, velho? Ô, caramba, velho, deixa... Nossa! É brincadeira que essa Liquid tá entregando. Tá zoado, alguém avisa ele. Meu amigo, Alfi, você tremeu, Alfi. Ué, o torcedor da Liquid tá aplaudindo? Como assim o cara da Liquid tava assim? Valeu, valeu, velho. Como assim? Valeu. Figurantes?